Comissão Reguladora Arte Marciais 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 O resto, a resolução número 45 para 2023, pode suspender a atividade prática de transações e a território Timor-Leste. Infelizmente, começaram a ser em junho, julho, em Arane, membros de organizações de Arte Marçais Pestrater, para que me viajam na indonesia, para que me usam passaporte, que nos re julgam perdidos, porém nos rejeitos do Brasil, nos rejeitos do Brasil. O reino de Arte Mar Cosmérence tem pensado p muerteira, mas nosso rejeito toma 50 milhões de mulheres em IT, ou seja, euosстро Morabar. E a fronteira Batugadé captura vinte e tal pessoas, vinte pessoas, e o Ecusi captura vinte e oito pessoas, e a Maliana captura oito pessoas, e a Maliana captura oito pessoas. A semana que eu trabalho é um processo de investigação, e por isso, o processo cooperando, e o serviço é muito com a Comissão Reguladoral da Marseilla-Sucrância, o processo pode levar ao Ministério Público e ao Ministério Público, e se continuar a apresentação no Tribunal. Devemos decidir o Tribunal queateurs deveriam tentar, em uma Roma, dior a lei, e demos certeza da obdência na lei, ela cumpre e amigos. Então, nós estamos atingindo a Roma, que o senhor pertence a Roma, que tem a Rua-Rua-Sin. Reportagem 3, Magno Televizão Timor Post. Legenda Adriana Zanotto